Diretora Executiva Fondil, Daniel Lussandos, atua a declaração nela Rússia, Conferência e Imprensa e a Caicola e Dili. Relaciona a lei anticorrupção, independente e relaia a comissão ao Parlamento Nacional, desde que na região gruazã-nuricínia, mas não se tornou a ser ocasiada para a discussão. Daniel Lussandos, atua a prevenção ao combate à corrupção e à timor-leste, lá o atua a comissão anticorrupção, mas precisa de envolvimento cidadão roto. Também cidadão roto tem que ir a coragem, atua a cripto, atua a corrupção. A cidadão roto tem que ir a corrupção, atua a corrupção, atua a corrupção, atua a corrupção e atua a corrupção. A atua a prevenção ao combate à corrupção no Timor-Leste, ainda se enfrenta a desafio. Também o Parlamento Nacional, a lei de seriedade, a lei de discutir e expor a lei anticorrupção. Não é lei, refere, continua, pendente e agaveta ao Parlamento Nacional. Diretor Cadalac Solimoto e Instituto Zenito Santana, o seu Parlamento atua a vontade, onde discute a lei anticorrupção. Na Petra Urasne, se iria mesmo ao Parlamento. A corrupção continua certamente. Sim. Então, a gente tem que ter um sistema muito forte para combater a corrupção italiana. Então, a gente tem que continuar com a presença do Parlamento Nacional para continuar com a presença. O que é o que é o governo? que não reuniu a saúde sencinha de SMP resiste a muito que se não acentou-lo. No caso, Limanoura Sintolo, maquia uma decisão. Não envolve este membro-governo e secretário-estado, não mosa a autoridade do local será. Equipe a cobertura, GEMEN.